A PASTILHA ELÁSTICA Anda na boca de toda a gente e vem em todo o tipo de cores e sabores. Hoje na Química das Coisas falamos da pastilha elástica. O hábito de mastigar resinas de árvores é bastante antigo e atravessou civilizações. Mas a versão comercial da pastilha elástica só chegou ao mercado norte-americano em meados do século XIX. Na verdade a ação muscular de mastigar ajuda a concentração, alivia a tensão e relaxa os músculos. E foi por estas e outras razões que as Forças Armadas Americanas forneceram pastilha elástica aos seus soldados a partir da Primeira Guerra Mundial, contribuindo assim para que estas se tornassem cada vez mais populares. Com o aumento do consumo e a consequente produção em massa, os fabricantes tiveram de procurar novos produtos que substituíssem as resinas naturais e passaram a utilizar goma base, sintetizada a partir de derivados do petróleo. E qual é exatamente a composição da goma base, hã? Bom, este é um segredo bem guardado pelos fabricantes, que adquiriram o direito de não mencionar a composição detalhada dos seus produtos no rótulo. Se reparar na lista de ingredientes de uma qualquer embalagem de pastilha elástica, encontramos adoçantes, aromatizantes, corantes e goma base. Assim, sem mais detalhes. No entanto, sabemos que os adeptos das pastilhas elásticas mastigam normalmente misturas de polímeros elastómeros, resinas e parafinas em diferentes combinações. A mistura mais comum inclui polímeros sintéticos, como a borracha de estireno-butadieno ou polietileno, com um bocadinho de latex natural. Mas a investigação não para e os fabricantes de pastilha elástica continuam a tentar melhorar os seus produtos. Na verdade, as grandes companhias mantêm laboratórios só para procurar receitas que sejam mais agradáveis de mastigar, tenham melhor textura e libertem os sabores durante mais tempo. Ah, e já agora, que sejam também mais fáceis de remover da roupa, dos cabelos e do chão. A pastilha elástica já não é apenas um tipo de gloseima ou uma forma divertida de libertar na boca o açúcar e os nossos sabores prediletos. Não. É também já um sistema de transporte de outras substâncias químicas. Há pastilhas para ajudar a deixar de fumar, pastilhas impregnadas com fosfato de cálcio amorfo, para ajudar a manter os dentes saudáveis, pastilhas com cafeína e pastilhas com vitaminas. E quem sabe, se num futuro não muito longínquo, as pastilhas elásticas não poderão ser usadas como forma de aplicação de medicamentos. É a química a esticar as aplicações da pastilha elástica. Para saber mais sobre a química da pastilha elástica, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.